Estamos aqui com a visita do nosso amigo, Pedrinho, que já tem visto no cálculo de cabelo dele aqui, mas a gente vai acompanhar agora o corte de cabelo dele, ele vem sempre aqui, corta cabelo comigo, meu nome se chama, sou Adriano, entendeu, corta o cabelo dele há um tempinho já, e é um prazer estar aqui com ele, não como só cliente, mas ele é um amigo, uma pessoa da hora, entendeu, o cara é um rapaz humilde, entendeu, e aqui só entra artista, é isso aí, então vamos, né Pedrinho, aí Pedrinho, fala, eu gosto muito de vir aqui porque o Adriano é meu amigo mesmo, humilde ele, cristão, só fala de Deus, só fala coisa de aproveite, e ele é uma pessoa humilde, gosta de ajudar, sei que eu gosto daqui, sempre vindo mestre, estou vindo aqui cortar meu cabelo manda um abraceiro pro Ednaldo na Bahia, MDC, Pedrinho, final do meu irmão Ednaldo, meu irmão, abração aí, cortando o cabelo aqui com o seu irmão Adriano aqui, abração pra todos que estavam aí aí, meu irmão, qualquer hora eu vou fazer uma passeio aí, é, qualquer hora eu vou, tomar água de coco, uma carne de bode, tá bom, fica com Deus aí, meu irmão, o cabelo dele é, não vou falar que é difícil não, que é o meu corte de cabelo que ele gosta aqui, ó, o corte mais que ele gosta, não é, não é tão difícil mas a cada quinze dias, a cada quinze dias é mais doce mesmo, ele gosta do cabelinho bem ajeitadinho, pézinho, tô bonitinho, ele não deixa o cabelo crescer mais vezes, né Pedrinho? não deixa o cabelo crescer mais doce mesmo, é de cabelo grande, né, vou mandar um abraço aqui, aproveitar aqui pra assistir esse filme, meu irmão, um abraço lá pra Mandeira, meu nome é sua irmã? Marice, 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 pastora, pastora, que Deus abençoe na tua vida, meu irmão, viu? Deus pode estar usando grandemente a tua vida, eu sei que muitas vezes você tem colocado o nome do Pedrinho nas orações, que Deus continue trabalhando na vida dele, através da sua vida, meu irmão, que Deus te abençoe ricamente, viu? Vai a paz pra você aí, pros seus familiares, e que a cada dia mais nós possamos levantar pessoas pra orar pra esse homem aqui, viu? que Deus tem honra grande na vida dele, grandemente, viu? Eu creio nisso. Oi, senhor! Deixa eu mandar um abraço pra minha irmã aí. E aí, meu irmão, contando meu cabelo aqui, viu? Lá com mais, tô chegando por aí, não sei em quanto. Mas vai chegar, né, Pedro? Já falei, já falei, já. Foi no começo. Um abraço, curta a página de um rapaz lá, entendeu? Instagram, no canal lá do YouTube dele, vai lá. Tem coisas boas lá. Toda semana você põe uma novidade lá. Mas não vou falar novidade, porque é toda semana pra você ir lá, já, hein? Tá vindo novidade boa, hein? Novidade boa. No canal, vocês vão ver. Pode ter certeza. Vai lá, não esqueça. Assina lá e curta.